O Vasco só depende dele mesmo para escapar do rebaixamento. Agora, se os adversários quiserem ajudar, eu que não vou reclamar. Fala, torcida vascaína, Felipe Tirucci volta na área. Hoje com um quadro novo aqui no canal, o Secando Adversários. Pois é, se você acompanha o sobre Vasco aqui há mais tempo, sabe que eu tenho uma visão sobre os pontos corridos, sobre os campeonatos de pontos corridos, que é a de que é quase um campeonato do time contra ele mesmo. Os gráficos de desempenho sobre Vasco, se você já assistiu alguma vez, ou então se não assistiu, vai estar o link aqui para você dar uma olhada, é basicamente isso. A gente comparando a campanha do Vasco nos campeonatos anteriores, o índice de desempenho do Vasco, o índice de aproveitamento do Vasco, isso diz muito sobre a campanha do clube, às vezes mais até do que a situação dele na tabela. Agora, isso é verdade principalmente no começo da competição, no meio da competição. Às vezes você está lá no primeiro turno ainda, o time está na zona de rebaixamento, mas o aproveitamento já indica que ele não era para estar ali, é alguma distorção na tabela que está fazendo aquilo. Ou então, o contrário, o time pode estar até fora da zona de rebaixamento, mas com o aproveitamento de time que vai ser rebaixado. Isso, estou falando da situação recente do Vasco, a gente pode jogar isso para o outro ponto da tabela também, um time que talvez estando campanha de campeão, mas porque tem outro time muito bom também, fica em segundo lugar, ou em terceiro, ou está na faixa ali de classificação para Libertadores, mas por um motivo ou por outro na tabela não aparece. Então, eu realmente acho que o aproveitamento do time, o desempenho, fala muito sobre como ele vai terminar o campeonato lá no final. Agora, quando a gente vai chegando na reta final da competição, aí sim já é interessante começar a olhar para os adversários, porque, assim, se o Vasco estivesse com um aproveitamento bom, um aproveitamento de quem vai ficar na primeira divisão, o Vasco está com 39% de aproveitamento no campeonato até aqui. Se ele estivesse com uns 44%, por exemplo, a gente nem precisava estar olhando para a tabela para acompanhar a briga pelo rebaixamento. Mas como não está, está ali com um aproveitamento que bota a gente no limiar do rebaixamento, que nem vocês já viram nos gráficos de desempenho recentes do Vasco, nesse caso, vale a pena, sim, começar a observar a campanha dos adversários, secar os adversários, porque a campanha deles pode ser a diferença entre o Vasco precisar de 46 pontos para se livrar do rebaixamento, ou 43, por exemplo. Pensando nisso, é que nessa reta final do campeonato, a gente vai estar com esse quadro aqui novo, onde a gente vai analisar não só a rodada para ver como ela se anuncia, mas também o desempenho recente dos adversários do Vasco. Então já digam nos comentários se vocês gostam dessa ideia, se vocês acham esse quadro legal de acompanhar, porque se vocês tiverem aí uma resposta positiva, a gente continua com esse quadro nas rodadas seguintes. Mas então vamos lá, vamos começar a analisar os adversários do Vasco. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ver quem são os adversários, né? Quem é que está nessa briga aí para escapar do rebaixamento ainda, faltando aí nove rodadas para o fim da competição. Se a gente for pegar a tabela aí, a gente vai ver, o Vasco em 14º lugar com 34 pontos está na briga com certeza. Então o Bahia, que está acima dele, mas com o mesmo número de pontos, também está nessa briga, não tem como negar. E eu ainda colocaria o Botafogo e o Corinthians, que estão com um ponto a mais que o Vasco só, e isso faltando nove rodadas é muito pouco, né? É uma diferença mínima. Se você pegar aí, o último time na zona de rebaixamento agora, na competição, é o Ceará com 31 pontos e um jogo a menos. Se o Ceará consegue vencer, ou até mesmo empatar esse jogo faltando que ele tem aí, a linha de corte passaria a ser de 32 pontos. Ou seja, uma rodada de diferença para o Corinthians, né? O rebaixado com 32, o Corinthians com 35, e isso aí é uma rodada de diferença para fazer o Corinthians cair lá na zona de rebaixamento. Faltando nove rodadas para o final da competição, então não dá para descartar a possibilidade de rebaixamento nem de Botafogo, nem de Corinthians. Por mais que o fato de eles estarem lá em 11º e 12º lugar é um conforto para esses clubes, por quê? Para ele começar a cair na tabela e começar a se aproximar da zona de rebaixamento, todos os times abaixo dele vão ter que começar a fazer uma campanha melhor daqui para frente. Então isso não deixa de trazer uma zona de segurança para esses clubes, porque, repito, você precisa que muitos clubes abaixo de você tenham uma campanha melhor que a sua para você se aproximar da zona de rebaixamento, né? Que nem nesse exemplo aqui agora, o Ceará pode ganhar e aí subir um pouco mais e pressionar o Corinthians, mas para o Corinthians chegar na zona de rebaixamento, não só o Ceará vai ter que ir melhor que eles, vai ter que ser Ceará, Vitória, Vasco, Bahia, América Mineiro, o próprio Botafogo, então são muitos clubes abaixo, isso dá uma zona de segurança. Mas não dá para descartar a possibilidade desses times serem rebaixados. Daí para cima não, daí para cima realmente eu já não acredito mais, né? O Cruzeiro com 37 pontos e um jogo a menos e a equipe qualificada que eles têm, é difícil de acreditar que eles vão começar a ter uma campanha tão ruim nesses últimos nove jogos a ponto de entrar nessa briga para serem rebaixados. E o Fluminense também, né? Tem feito o dever de casa aí, tem ganhado os jogos que precisa ganhar, está com 37 pontos, eu acho que isso aí a gente já pode tirar da briga. Então, a gente está com 10 clubes aí brigando para não serem rebaixados, né? Do Corinthians para baixo está todo mundo brigando. Agora, a gente pode descartar também uns lá na parte de baixo da tabela. O Paraná já está virtualmente rebaixado, acho que nem os próprios torcedores do Paraná acreditam que ele possa escapar do rebaixamento. E o Sport também está com as duas mãozinhas lá para ser rebaixado, está no bico do Corvo já, né? Se tudo der certo, o Vasco pode terminar de enterrar os sonhos do Sport, de permanecer na primeira divisão na próxima temporada, porque esse jogo do Vasco contra o Sport no sábado vai ser decisivo para as pretensões deles. Se eles não conseguirem vencer esse jogo, vai ficar muito difícil para o Sport sonhar com uma permanência na Série A. Mas vamos deixar isso aí para discutir no Preleção sobre Vasco, vamos focar aqui nos outros times, né? Enfim, por mais que exista uma possibilidade do Sport escapar ainda, vão ser oito clubes brigando aí para escapar das duas vagas restantes do rebaixamento. Corinthians, Botafogo, Bahia, Vasco, América Mineiro, Vitória, Ceará e Chapecoense. Vão brigar aí para ver quem vai ter o infortúnio de completar a lista de quatro rebaixados do Campeonato Brasileiro de 2018. Antes de começar, então, a fazer aí a análise da próxima rodada do Brasileirão, eu vou fazer aqui uma tabela comparando o seguinte. Eu vou pegar os últimos dez jogos desses dez times que estão aí na parte de baixo da tabela, vou ver qual foi o aproveitamento do time nesses dez últimos jogos e projetar para o final do campeonato, né? A gente vai pegar aqui, qual foi o aproveitamento do Paraná nos últimos dez jogos? Ah, foi de 20%? Beleza. Se ele continuar com esse aproveitamento nas próximas nove rodadas, qual vai ser a pontuação dele no final da competição? Entendeu? Vou fazer assim para todos. Como é que ficaria, então, a tabela a partir daí? Vamos ver. O Paraná, por exemplo, tinha 14 pontos há dez rodadas atrás. Tem 17 agora, só fez três pontos nas últimas dez rodadas. Se ele continuar com esse aproveitamento, ele vai terminar o campeonato com 20 pontos disparado ali na lanterna da competição. O Sport, que vem logo em seguida, tinha 20 pontos há dez rodadas atrás, está com 27 agora, e se continuar nessa projeção, termina a competição com 33 pontos. A Chapecoense tinha 21 há dez rodadas atrás, chegou agora com 31, e se continuar nessa toada, termina o campeonato com 40 pontos. O Ceará já vem com uma campanha melhor nos últimos dez jogos aí, ó. Tinha 16 pontos há dez rodadas atrás, tem 31 agora, e se continuar nessa toada, termina o campeonato com 45 pontos. O Trapaçaria, por exemplo, Vitória, que tinha 19 pontos há dez rodadas atrás, tem 32 agora, e terminaria a competição com 44 pontos. O América tinha 22 pontos há dez rodadas atrás, tem 33 agora, e se continuar assim, termina a competição com 43 pontos. O Vasco tinha 19, agora tem 34, e se continuar assim, termina a competição com 48 pontos. O Bahia tinha 22, agora tem 34, e se continuar nessa toada, termina a competição com 45 pontos. O Botafogo tinha 22, agora tem 35, e se continuar nesse mesmo ritmo, termina a competição com 47 pontos. E o Corinthians tinha 26, agora tem 35, e se continuar assim, termina com 43 pontos. Olha só o que essa análise aí dos dados está trazendo para a gente. Se os clubes não mudarem o aproveitamento recente deles, o que a gente vai ver na final da competição é o Paraná rebaixado, o Esporte rebaixado, a Chapecoense rebaixada, e o América Mineiro e o Corinthians disputando ali nos critérios de desempate para ver quem seria o quarto rebaixado. Olha só, o Corinthians está com muito mais chances de entrar nessa briga aí pelo rebaixamento do que pode parecer num primeiro momento. E o que é mais grave para eles é que até poucas rodadas atrás, ninguém considerava que eles estivessem nessa briga, né? Eles estão meio que caindo de surpresa nessa briga contra o rebaixamento. Isso já aconteceu outras vezes no Campeonato Brasileiro, e quando isso acontece, a chance desse clube ser rebaixado, elas não são pequenas não. Porque você pega um time do Vasco aí, que está desde o primeiro turno, já considerando a possibilidade de ser rebaixado, né? Chapecoense, Vitória, Ceará, Bahia, Botafogo, todos esses clubes, eles estão desde o começo da competição, trabalhando com esse fantasma do rebaixamento, sabendo que essa possibilidade estava ali à espreita. O Corinthians não. O Corinthians sempre foi tratado como um time de parte de cima da tabela, foi bem na Copa do Brasil aí, chegou na final, e agora os caras estão começando a perceber que, opa, olha só, a zona de rebaixamento está mais próxima da gente do que a gente gostaria. Nisso, pode rolar um pânico, pode rolar um desespero da torcida, dos dirigentes, dos jogadores, que os outros clubes não têm, porque já estão lidando com essa situação há mais tempo, e aí, ó, criar uma draga, gerar uma draga no clube que faça ele realmente terminar sendo rebaixado. Então, vamos ficar de olho no Corinthians aí, o Corinthians pode virar um candidato sério a ser rebaixado nesse campeonato, se tudo continuar como está. O que esse quadro mostra também é que se o Vasco continuar com o aproveitamento que ele teve aí nos últimos 10 jogos, olha só, a gente consegue se livrar do rebaixamento com até certa tranquilidade, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Isso posto, vamos então começar, vamos analisar os jogos que interessam para a gente nessa rodada do Brasileiro, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem no sábado, 4 horas aí, o América recebendo o Grêmio em casa, lá em Minas Gerais, e aí é óbvio, né? Um time que está na briga com a gente contra um time que está lá no alto da tabela, a torcida do Vasco vai ser para o Grêmio vencer o América Mineiro. Seria o resultado ideal, né? O Grêmio, com o time que ele tem, atropelar o Coelho lá em Belo Horizonte, mas é difícil disso acontecer, porque o Grêmio já está deixando o Campeonato Brasileiro de lado mesmo, os caras estão focados na Libertadores, estão ali na semifinal da Libertadores, semana que vem eles têm o primeiro jogo deles contra o River Plate, então são grandes as chances deles irem com time reserva para esse confronto, grandes as chances de estarem com a cabeça só no primeiro jogo da decisão, e o América Mineiro pode se aproveitar disso para conseguir a vitória em casa. Tudo bem, os reservas do Grêmio são qualificados, podem até vender caro ali, mas diante dessas circunstâncias, eu acho que se rolar um empatezinho que seja nesse jogo, já vai estar bom demais para o Vasco, né? Acho até que a vitória do América é mais provável nessa situação, mas se rolar um empatezinho, já está bom demais para a gente. Seguindo aí nos jogos de sábado, também às 4 horas da tarde, tem um confronto direto dessa briga, que é o Botafogo recebendo o Bahia, os dois times ali muito próximos na tabela, o Botafogo com 35 pontos, o Bahia com 34, é um jogo que para o Vasco o melhor seria o empate, né? O empate entre Botafogo e Bahia não deixaria nenhum dos dois descolar demais na nossa frente, e se o Vasco consegue vencer o esporte nessa rodada, por exemplo, com o empate dos dois, a gente já conseguiria ultrapassar tanto o Botafogo quanto o Bahia. Então a torcida nesse jogo tem que ser pelo empate. Se um dos dois vencer esse jogo aí, aí a equipe vencedora realmente começa a desgarrar, começa aí a ver o fantasma do rebaixamento um pouquinho mais fraco, né? começando a desaparecer no horizonte, principalmente se for o Bahia, né? Que está jogando fora de casa. Se eles vencerem o Botafogo, eles dão um grande passo para escapar do rebaixamento. O Botafogo com certeza está encarando esse jogo como decisivo, porque se eles querem fugir da chance de rebaixamento, tem que vencer em casa os adversários diretos. Eu, pessoalmente, vou ficar torcendo aqui por um empate entre as duas equipes. Seguindo aqui, então, no sábado, às 19h, tem Vasco Esporte, como vocês sabem. A gente vai tratar melhor desse jogo no Preleção sobre Vasco. Mas aqui basta dizer o seguinte, o Esporte já está com a corda no pescoço. Para eles continuarem sonhando em permanecer na Série A, é fundamental eles vencerem esse jogo aí contra o Vasco. Então a gente está aí com a faca e o queijo na mão para não só pontuar e dar mais um passinho para fugir do rebaixamento, como também para já enterrar de vez um dos nossos adversários nessa briga aí. Se o Vasco consegue não perder no Recife no sábado, eu acho que o Esporte já assina ali também o seu contratinho com a Série B do ano que vem. Paraná e Esporte meio que já vão aí de mãos dadas para a Série B de 2019. O domingo segue com mais quatro jogos aí, que é interessante a gente ficar de olho. Para começar às quatro horas, mais um confronto direto, vitória e Corinthians lá no Barradão. Esse jogo aí, ele pode ser decisivo para fazer o Corinthians entrar nessa briga para ser rebaixado. Se o Corinthians consegue uma vitória no Barradão, eu acho que vai dar uma tranquilidade no ambiente, eles dão uma respirada. E aí realmente essa questão aí do Corinthians brigando para não ser rebaixado não vai passar de um susto momentâneo. Agora, se o Corinthians não consegue vencer, pior, se o Vitória vence essa partida, aí a pressão vai ficar muito forte lá para o lado do Parque São Jorge. E aí eu acho que o Timão entra definitivamente nessa briga aí contra o rebaixamento. Então vamos ficar de olho nesse jogo. Ele é um jogo muito interessante. E, de novo, repito aqui a minha avaliação. Jogo assim de confronto direto, onde os dois estão brigando com a gente para ver quem vai ser rebaixado, o melhor resultado é o empate. O empate deixaria o Vitória lá atrás da gente. Independente do resultado do Vasco, o Vitória não conseguiria ultrapassar a gente com o empate. E o Corinthians também ficaria ali sem descolar muito da gente. Pega, por exemplo, se Botafogo e Bahia e Vitória e Corinthians empatam e o Vasco consegue vencer do esporte, a gente consegue pular aí três posições. Ia terminar lá em 11º no campeonato. Ia estar próximo da parte de cima da tabela. Olha só que maravilha seria. Então, com certeza, a torcida nesses confrontos diretos aí tem que ser pelo empate. Outro jogo que a gente tem que ficar de olho também no domingo, às 4 horas, é Palmeiras e Ceará. O Ceará que vem de um aproveitamento muito bom recente aí. O Ceará, há 10 rodadas atrás, ele era dado como o rebaixado certo. Estava com muito pouco ponto na competição. Mas, desde então, os caras ressurgiram aí. Vieram conseguindo resultados importantes. Hoje estão ali na boca para escapar da zona do rebaixamento. São o primeiro clube na zona do rebaixamento, mas com um jogo a menos. É um time que está aí com chances reais de fugir do rebaixamento. Se ele vence o Palmeiras em casa, vai dar um passo muito importante nesse sentido. Empataria em número de pontos com o Vasco, caso o Vasco perca do esporte na linha do retiro. Então, seria com certeza o pior resultado para o Vasco. O melhor resultado é, obviamente, o Palmeiras vencer essa partida. Não só porque não vai dar pontos para o Ceará, como ele também vai se consolidando como líder do campeonato. A gente ainda vai enfrentar o Palmeiras lá no final da competição. E o ideal seria que a gente já pegasse o Palmeiras campeão, né? Para eles não virem jogar contra a gente com aquela pressão de ter que ganhar para confirmar campeonato. O pior cenário possível é o Palmeiras jogando contra o Vasco, precisando vencer para ser campeão. Aí os caras vão vir com tudo para cima da gente e a gente não quer isso. Então, pensando nesses dois lados. Por um lado, segurar o Ceará lá embaixo para ele não ultrapassar a gente. E por outro, pegar lá no final da competição um Palmeiras mais tranquilo, um Palmeiras sem a faca nos dentes. Por esses dois aspectos, é bom torcer por uma vitória do Palmeiras. E eu acho que ela vai acontecer. Acho muito difícil do Ceará atrapalhar o Palmeiras a vencer essa partida aí. Também no domingo, mas às 7 horas da noite, o Cruzeiro recebe a Chapecoense lá no Mineirão. O Cruzeiro, de ressaca, foi campeão da Copa do Brasil aí no meio da semana. Então, me pergunto com qual ímpeto eles vão enfrentar essa partida, com qual seriedade eles vão enfrentar essa partida. Vão enfrentar todo mundo de ressaca lá. Por um lado, a gente pode esperar o Mineirão lotado também, para a torcida querendo comemorar e festejar aí mais esse título do Cruzeiro. Então, eu acho assim, ó. Como o time da Chapecoense também não é nenhum primor técnico, eu acho que a tendência é que apesar do Cruzeiro estar de ressaca, estar ali ainda comemorando o título da Copa do Brasil, a tendência é o Cruzeiro se sobrepor a Chapecoense e vencer essa partida, né? Mas, por conta de tudo isso, não dá para eliminar a possibilidade da Chapecoense preparar uma surpresa aí, né? E acabar arrancando ali um ponto ou três do Cruzeiro. Mas eu ainda acredito que o Cruzeiro vá vencer essa partida sim, e vá segurar a Chapecoense lá na zona de rebaixamento, seria o melhor resultado para a gente. Finalmente, no domingo, às 19 horas, o Paraná recebe o Flamengo, e aí o Paraná, fica até a pergunta para vocês, vale a pena ficar analisando a tabela do Paraná? Eu acho que não, né? Os caras estão virtualmente rebaixados, difícil de imaginar que eles vencendo uma ou duas partidas realmente engrenem a ponto de escapar da zona de rebaixamento, e a prova disso é que nessa partida aí, eu vou torcer mais para eles vencerem mesmo, porque torcer para o Flamengo ganhar, amigo, só em circunstâncias muito, muito desesperadoras. Beleza, galera? Essa é a projeção, então. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse quadro novo aí, secando adversários. Gostaram da análise? Da análise da rodada? A projeção aí de aproveitamento? Digam o que vocês acharam do quadro aí nos comentários? Digam a expectativa de vocês para esses confrontos aí, se vocês acham que vai dar tudo certo para o Vascão também. A conversa continua por lá. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações. Tem que fazer tudo isso para o YouTube saber que você se importa com o Sobre Vasco e te avisar quando tiver vídeo novo do Sobre Vasco. E caso ele não avise também, pode voltar amanhã, 9 horas da noite, que vai ter vídeo novo aqui no Sobre Vasco. O compromisso agora, amigo, é vídeo novo todo dia. Então eu vejo vocês amanhã e a gente vai se falando. e a gente vai se falando.